Olá, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, sou Rafael Crispim Bezerra, o Chubby Boy, com vocês. Galera, bem-vindos ao meu canal do YouTube, fico grato por cada um que comparece na live. Falta aproximado de 70 horas para tentar ganhar o e-mail do YouTube de monetização. Sonho em ser patrocinado no YouTube para poder desenvolver mais vídeos, comprar um celular novo, um Samsung novo. Que o meu está desmanchando, galera, está desmanchando o meu celular. Funciona só a câmera auxiliar, porque a principal eu quebrei, caça do fantasma, derrubei tantas vezes no chão que dessa vez quebrou. E agora eu filmo só com a câmera auxiliar. E continuo desempregado, tenho currículos em todas as agências de Curitiba, Paraná, procuro serviço de segurança diurno, porque minha mãe, ela tirou a vesícula do corpo, o portaxi de pedras, e nessa situação houve uma contaminação hospitalar. E ela pegou várias infecções, ela veio para casa quase morta, secou-se por uma bactéria hospitalar. E se não fosse Deus e sua sabedoria, minha mãe tinha morrido. Graças a Deus a equipe administrativa do Hospital Nossa Senhora das Graças conseguiu achar a bactéria, tratou minha mãe, deu alta para ela, porque a última infecção podia ser tratada em casa. Ela veio imóvel para casa, ela não mexia no corpo, não mexia nada. E hoje, graças a Deus, em nome de Jesus, já está quase andando. Mexe o braço, perna, anda um passinho para cá, para lá, anda a dor, e não vejo a hora, porque ela anda sem nada. Com muita fé em Deus, ela está se recuperando. Sempre muito bem olhada para a administração do Hospital Nossa Senhora das Graças de Curitiba, Paraná. Agradeço a administração, desde a presidência, a como também todos os funcionários, médicos, enfermeiros, por tratarem muito bem minha mãe. E aí eu só posso conseguir, eu só posso trabalhar de dia, porque eu preciso dar atenção para ela, juntar minha irmã, que é desde enfermeira a procuradora da minha mãe. Então, quando surge emprego para mim, é 100 quilômetros de casa. O último serviço era 300 quilômetros de casa. À noite, pensem, vou viver para apagar o combustível, para ir e voltar de carro. Então, não dá, né, galera? Espera uma oportunidade de serviço, de segurança, ou, né, cara, auxiliar de escritório, ou assessor de uma empresa, de administração, que me ensina o serviço, né, cara? Pois eu, como vocês viram no canal, eu tenho muita solicitação, atendidos para a prefeitura, porque eu faço serviços de, como posso dizer, improvisados. Serviço, com nova palavra, voluntário, né, cara? Tanto arrumar onde eu moro, os espaços públicos, consigo doação para doar para famílias que estão em situação difícil, com filhos e crianças, onde se tem mais pais desempregados, está tenso. Mas, como também o meu canal, ele está focado no terror, eu gosto muito de fazer vídeo de terror, gosto em locais assombrados, mostrar para todo mundo como é que é esse mundo sobrenatural. Claro que eu sou desossado por religiões, né, algumas casas de oração vêm no meu canal, vêm tentar discutir na live, falar da Bíblia Sagrada, bate na técnica que é proibido falar com mortos. Infelizmente, se não disser o Espírito Santo, vocês não vão entender a Bíblia Sagrada, não adianta. Vocês vão bater na técnica que nem trouxas, é a prova certa. Querem ser justos, sendo que o único justo é Jesus. E eu conheço a Bíblia de trás para frente, eu sou cristão, mas não sou religioso. Eu, para mim, eu vejo que nem os olhos de Deus, todo mundo é filho dEle. E Ele é o juiz, e não nós, que a julgar o povo, a nós mesmos e ao próximo. Então, eu continuo fazendo os dias de terror. Eu tinha uma viagem agora, recente, ia viajar amanhã, mas eu não ia dar um real, cara. Eu ia só desistir o carro. Amigos iam pagar o combustível, pagar a comida. A gente ia lá para Morrentes, na casa de um amigo nosso, que tem um imóvel lá. Ia mostrar para nós alguns locais assombrados de Morrentes. Mas choveu muito, cara. Choveu demais. Choveu uma semana inteira, em Curitiba. Morrentes. Não vou dizer que alagou, mas teve muitos cantos que alagaram. Local de acesso, os locais assombrados, tudo em barro. E o meu carro é um carro antigo. É 2003, mas é antigão. É um carro quebrado. Anda por misericórdia de Deus. Graças a Deus está tudo certinho os documentos. Tem uns errinhos no Detran lá, mas graças a Deus eu consegui corrigir tudo. E, cara, eu acho que quando eu voltar para o emprego, eu só vou pagar a conta, mano. Não estou levando tantas pessoas, mas pessoas conscientes. Porque no passado eu ajudei muito elas, né? Eu só tenho que agradecer a Deus. E eu só agradecer a Deus. E, então, quando surgiu a oportunidade, galera, eu vou lá e filmo para vocês o terror. O sobrenatural. Ultimamente eu só tenho ido no cemitério, porque é próximo de casa. E o chão de acesso a eles, o carro vai. Local isolado. Não passa mais carro. Nem pessoa passa. De tão assombrado que é o local. Então eu tenho que esperar o tempo firmar. E eu estou tentando evitar de levar, assim, as mesmas pessoas que sempre estão filmando comigo. Porque na investigação sobrenatural eles dão risada, tiram sarro. E acho que o sobrenatural e o paranormal não devem ser tirado sarro. Não devem ser tratados como uma brincadeira. Porque é algo sério. Risco de vida. Porque há almas, há seres sobrenaturais, há criaturas, há demônios, entidades, obsessores. O mundo sobrenatural é cheio de nomes, sabe? E não é sempre que eu estou de paz, sabe? O único que eu conheço que está de paz é Jesus e Deus, cara. E seus anjos. Porque o restante é só agressividade, dispulsa, é tenso. E é assustador. E envolve crianças, envolve velhos, adoecer de mulher ou homem, mortos, perambulando pela terra. Alguns nem sabem o que morreram, alguns sabem o que morreram e não querem ajuda, é tenso. Então a gente acaba ajudando somente aqueles que necessitam de ajuda, que querem a nossa ajuda. E a gente pode não conviver a Deus. Por nossa oração, nosso clamor. E eu consigo fazer isso, porque eu não sou, como posso dizer, médium. Eu sou o que Deus me chamou para ser. Servo. Então eu sirvo aos mortos, aos vivos. Os que querem viver. Os que querem seguir o seu caminho de luz a Deus. E eu uso o spitbox, uso a lanterna, a câmera. E nas instigações, nos vídeos, a playlist mistério. A gente já soma quantos vídeos. E eu faço tudo ao vivo. O que tiver lá eu vou mostrar. Eu caço fake, caço falso profeta, mentiroso. Que tenta usar o sobrenatural para se enganjar, se enriquecer, se exaltar. E eu mostro, cara. E o meu sonho é filmar com esses grandes youtubers aí que caçam o fantasma. Para mostrar para todos que se eles estão falando a verdade, mentira. Se eles estão filmando mesmo de verdade, mentira. Sabe? Porque tanta reclamação de alguns canais que eu estou inscrito e gosto de assistir. Que eu quero ir lá onde estão e filmar com eles. Para mostrar a eles que critico e que eu conheço que critico eles. Que eles estão enganados. Que eles estão trabalhando também. O que mais? Jogos. É o que estão me ajudando, cara. A lutar. O YouTube cobra 4 mil horas para monetizar o canal. E eu nem sei como funciona isso aí, galera. Eu nem sei. Eu estou indo de olhos vandados. Estou confiando em Deus. Para conseguir a minha monetização. Conseguir receber algum fundo monetário do YouTube. Para pagar as minhas contas que eu devo demais. Tenho um sonho, galera. De ter um carro melhor. Mas eu estou só trabalhando, galera. Só trabalhando. E só sobrou o YouTube para mim trabalhar, galera. Um desespero. Você vê nossa mãe passar por tanta dificuldade, né, cara. E ela precisa de nós, cara. E eu, de minha irmã, para ela sobreviver, cara. Até ela afirmar, assim, a gente tem que ficar em cima dela. Então, eu fico procurando emprego. Fico fazendo os vídeos do YouTube. Meus jogos. Hoje, eu joguei Red Dead 2. Cara, que jogo é esse, cara? Eu peço a todos que assistiram que tenham poder passar isso comigo. Porque eu estou aprendendo de jogar. Atenção do jogo, hein, cara. O gráfico é foda do comum. E eu estou tentando entender a história, né, cara. Tenho um paciência comigo no Max Effect Andromeda. Aquele jogo de espaço. Estou jogando aquele jogo há uns cinco meses, galera. Cinco meses. É a terceira vez que eu jogo ele. Porque as duas primeiras eu dormi em live e ferrei o jogo. Não sabia o que fazer. Dessa vez, eu vou finalizar o jogo sem dormir. Essa é a esperança. Jogo também o... Aliens Isolation, né. Dentro de uma plataforma que parece uma cidade. É um bicho, Aliens, lá dentro, lá, né. Já joguei a primeira vez, não deu certo, não. Eu comecei para jogar, né, cara. O bichinho texto, que ele viu um jogo de terror. Jogo o... 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 O que é que é o nome? O Watch Dogs, Legião. Já fechei. Pretendo jogar de novo. Né, cara. É... Como está bem, o Call of Duty. Graças a Deus, voltou o saque. Mostra muito o saque. O que mais? Estou arrotando aqui, galera. Também me tacou. É... O FIFA 22. Eu jogo treinamento, né. Eu escolhi o time de segunda divisão para jogar. Para treinar, né. No modo estrela. É... Jogo o Bat Squat. Não sei se você se pronuncia. Squat, Brater. Não sei se você se pronuncia. Do FIFA 22. É... Jogo online. Não é o rival. O rival não dá para jogar, não, cara. No ciclo, os caras fazem o rival. Que o jogo se torna fora do comum, cara. O modo... Pô, eu deixo no semi-profissional. Parece que os caras estão voando, cara. E no rival tem jogadores que a internet é muito ruim. Para eles está de boa. Mas para quem está jogando do lado, do meu lado... Ó, teve gente que me deu goleada, cara. E no futebol... Porque a internet do cara é uma boa... Quase que eu xinguei. É uma benção, né. E... Não dá, cara. A internet tem que ser compatível. E tem gente que joga demais futebol, cara. Joga demais, cara. Joga ali do normal, cara. É uma coisa do outro mundo, cara. Sabe? Eu jogo assim... No bate-squat... É o mesmo nível que o meu. Eu consigo jogar. Mas... Forra, no rival... Acho que não vai prestar, não, cara. Estou tentando subir de nível... Chegar ao nível legendário. Quando chegar no nível legendário, eu jogo ao rival. Enquanto eu não chegar a esse nível... Não tem como, cara. Os caras jogam demais. Tem que reconhecer. E... O que mais, galera? O que mais? Tenho 39 anos. 155 quilos. 2,18 metros de altura. Brancão. Já sofri xenofobia no YouTube. Através do GTA V. Um rapaz me chamou de macaco por eu ser brasileiro. Graças a Deus eu tenho a paz no Espírito Santo, né, cara. Deus me consola. Mas tem muito jovem que joga GTA V aí. Que é brasileiro. E sofre, né. Xenofobia, hein. Como tá bem racismo. E... Eu denunciei a Sony, né. Eu denunciei a GTA V, né. A Rockstar. E... Sei que Deus faz justiça, né, cara. É... O que mais posso dizer a vocês, galera? É... Acho que é isso, galera. Demorei a aparecer aqui no canal. Ao vivo, né, cara. Acostumado a fazer vídeo de terror. Como já falei. Sim, patrocínio não tem como. E quando tem patrocínio chove, né, cara. Pô, porque é uma chuva aí que... É... Acho que uma quarta-feira, cara. Pô, inundou, inundou prédios. Estação da Beste, de Curitiba, para dar. As fotos cedeu. Foi mais um desastre, cara. Sabe? É... Morrer de ser lindo, cara. Sabe? Tem muita história. É uma cidade de colonização. Então tem muita... Muito fantasma lá. Para fazer vídeo. Mas com chuva não dá, cara. Aqueles rios, ele transborda, cara. E eu já estou desempregado. Tem um carro que só funciona. Imagina ficar sem um carro, cara. Como que eu levo a mãe no hospital? Como que eu... É... Faço meus bicos aí, cara. Que tem dia, galera, que... Eu não tenho combustível, cara. Eu não tenho combustível. Eu pego latinha de... De restaurante. Pego ferro de indústria aí. Que joga nos lixos para ir embora, né, cara. Bateria descarregada. É... Panela. E vou lá na reciclagem e troco por dinheiro, cara. Daí... Entendi que dá 50 reais, né. Entendi que dá 1 real. E assim vai. Daí eu abasteço o carro aqui. É... Humilhante, né, cara. Humilhante. Mas fazer o quê? Toda essa vida, hein. Eu não vou roubar. Eu não vou matar. Eu não vou destruir. Pra me enriquecer, né. Eu prefiro ser totalmente pobre, mas ser justo e verdadeiro e honesto. Então, é... Isso só eu. Rafael Crispim Bezerra, né. Fui demitido por trabalhar certo e correto. Foi feito um sorteio. E eu fui sorteado para ser demitido de uma empresa terceirizada, hein. Que prestava serviço na Assembleia Legislativa do Paraná. Um local que sempre me tratou com muito respeito. Foi feito até uma reportagem de simpatia nas alturas. Eu sou o simpatia nas alturas porque eu sempre tratei bem. Desde o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná ao faxineiro da Assembleia Legislativa do Paraná. Sempre tratei muito bem todos que me rodeavam com carinho, atenção. E acho que, por esse motivo, a empresa terceirizada não gostou. E simplesmente fez um sorteio e me demitiu, sabe. Como se eu fosse um funcionário. Um funcionário que trabalhou seis anos com eles. Nunca faltou serviço. Nunca se atrasou e simplesmente me chutaram, né. Estou há mais de um ano desempregado. Vivendo pela mão de Deus. Minha mãe me sustenta. Não vou mentir, sabe. Me dá uma cama para dormir, né. Um pão para comer. O que tem na mesa eu como. Sabe. Estou acostumado a ter o emprego. Comprar comida para casa. E não tenho mais isso. Então, eu vivo de pouco, cara. Vivo de pouco. Eu tenho que ser sincero para quem está aí no canal. Algumas vezes, vocês me veem que eu paro no canal aí. Porque eu estou dormindo, cara. É tantas horas jogadas que chega uma hora que eu cansei, cara. E... E é isso, cara. Jogo GTA V. Online há oito meses já. E... Tento ajudar quem não sabe jogar, né, cara. Porque eu não sabia jogar. Eu aprendi, né. Não sou tri-hard, né. Eu não vivo matando os outros. Gosto de jogar o jogo. As missões aí. Achei os erros do GTA. Então, tento ajudar as pessoas, né, cara. Tento te dar. E fazer amizades, né, cara. Não posso agradar a todos. Como Deus... Nem Deus agradou o mundo. O universo. Quem sou eu para agradar, né, cara. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Quem puder orar por mim, agradeço. Orar por minha família, agradeço. Eu não tenho religião. Para mim, todo mundo é igual. Não sirva nenhuma religião. Já passei por todas. E, infelizmente, não encontrei perfeição. Pois eu também não sou perfeito, né. Mas, se eu quero vir me criticar ou me julgar, vai cair do cavalo. Porque eu conheço a Bíblia Sagrada de trás para frente. Conheço todos os livros sagrados. O Deus me deu o discernimento para traduzir os livros da Bíblia Sagrada. Então, pode ser teólogo, pode ser padre, pastor. Vai cair do cavalo comigo. Se você vir e entrar e falar a palavra, vai escutar a própria palavra aos seus ouvidos. Pois eu tenho um Deus que me consola, me guia. Ele que me permite fazer minha vida nesse canal do YouTube. O canal do YouTube, para mim, é meu cantinho especial. É meu cantinho digital. É minha vida. Você que passa por aqui e tenta promover o seu canal do YouTube no meu canal. Cuidado, hein. O YouTube tem um boot no meu canal do YouTube. Que se você publicar link do seu canal, você é ocultado na hora do meu canal. E não vem pedir para eu desbloquear você, que nem eu sei fazer isso aí. O que mais, cara? Acho que é isso, cara. Eu sumi, né? Eu tenho sumido na TV. Fico só jogando de game. Só trazendo conteúdo editor porque eu gosto, né? Analiso vídeos de terror. Analiso vídeos de terror de canais que eu sou inscrito. O que a equipe não viu, eu vou lá e vejo, cara. E dito. Aprendi a digitar no IN. IN. S-H-O-T. Um aplicativo no celular. Eu consigo editar os vídeos, né, cara? E... Sem gosto, sem nada. Aprendi fuçando, cara. A esperança é trazer sempre um conteúdo melhor para vocês. A minha esperança é trazer um conteúdo melhor para vocês. O meu horário, o equipamento, né, cara? E é isso, galera. Eu não vou falar de canal de YouTube, né? Que sou inscrito, né, cara? Todos aqueles que se lembrarem de mim, eu vou falar. Mas... Como... Nenhum lembra de mim, né, cara? Então não tem como, né, cara? Tem lives que eu participo. O... Dono da live fala com todo mundo, menos comigo. Não vou dizer o canal. Mas é triste, né, cara? A gente acaba ficando decepcionado. No canal de que eu fiz propaganda no meu canal. E... Aí, dessa maneira, eu não sei se é ciúmes. Não sei se... É... Pensa que eu vou roubar os inscritos dele. Mas eu sou verdadeiro, cara. Eu não minto aqui, cara. Eu sempre tento trazer o meu conteúdo digital a você. Nos jogos. Nos vídeos de terror. Nos vídeos de turismo. E... Acho que é isso, galera. É... Infelizmente, não vou poder viajar pra Morretes. Porque choveu demais, hein? E eu não ia gastar um real, galera. O pessoal ia pagar o combustível, ia pagar a comida. Eu ia só me nocomover com eles aí, cara. Só como motorista. Mas eu preferi cancelar. Porque eu vi muita notícia de rio inundando. Praias. É... Como Caiobá, Guarituba. Que inundaram, né, cara. É... Por causa do esgoto lá. Que... Infelizmente, o litoral paranaense... O que dá pra perceber que parece que o esgoto não existe. Que nem acontece em Curitiba, sabe? Não tem casa canaleta. É... Esquisito, cara. E aí, quando chove, a água sobe, cara. E... O teu carro vai embora. Daí eu não, não, não. Não dá, cara. Eu vou... Se algum dia eu retornar... Pra esse setor. Pra essa área aí. Quando tiver sol aí. Quando tiver fundos, né, cara. É... Sem fundos não dá pra fazer nada. Então eu fico só nos vídeos de... Análise de terror. Faço alguns vídeos de terror. Que eu sou o temporário de lá filmar. Né. Espero um dia ter uma equipe pra isso. Pessoas que gostem de filmar o sobrenatural. Que respeitem, né. Não tratem como brincadeira. E... Então é isso, cara. Que... Eu... Isso aqui é um canal do YouTube. É um... É o meu canto, né. Eu trato isso aqui... É... Com respeito. Eu tenho o maior corralinho de fazer conteúdo. Cara. E como dizem alguns youtubers. A gente gosta de fazer. Isso aqui. É... Eu faço há anos. Sem ganhar um real do YouTube. Eu faço porque eu gosto. E quando eu descobri que... Ele... O YouTube faz pagamento. Né, cara. Tô tentando monetizar o canal. Então... Peço que vocês tenham paciência comigo. É... Tento jogar... Tento jogar... Todos os jogos, né. Que eu já falei. E é isso, galera. É... Tem vezes que eu paro a live. Porque eu vou ter que dar atenção pra família. Me alimentar. Tomar um banho, né. Me fortalecer. E... É... E é isso, galera. Desculpa. Abri a boca, né. Tô sono. Então... Eu vim aqui pra dentro do meu carro. Que é o meu pequeno estúdio. Não consigo fazer dentro de casa. Porque... É... Minha irmã gosta de escutar sol, né, cara. Tem muitas vezes que eu quero jogar um GTA. De manhã não consigo. Porque... Ela quer escutar sol, né, cara. Daí eu não posso quebrar... A liberdade de casa, né, cara. Eu fico jogando só à noite. Mas acho que é isso, galera. É... Espero que eu tenha agradado a vocês esse meu vídeo aqui. É um vídeo de esclarecimento. Um vídeo de vocês... Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Esse sou eu. Eu sou verdadeiro a vocês. É... Em 99 ou... 1999, eu tive o privilégio de vir a camisa do Brasil. No Voyebol. Através do ciclo militar do Paraná. Num torneio chileno. Ginásio Santa Helena. Fiquei em quarto lugar entre 22 países. Então, eu posso dizer para você... Eu vesti a camisa do Brasil. Sou patriota. Honrei meu país, né. Tentei matar. Tentei mamar e dar. Mas não consegui. Mas eu tive o privilégio de vestir a camisa do Brasil. Então, eu digo a você que tem seu sonho. Não desista. Não desista, porque você vai conseguir. Mesmo que demore. Você vai conseguir. Porque você é mais que você dor. O mundo pode te achar... O nada. O mundo pode vir contra você. Desmanchar você. Minimizar você. Mas há um Deus que acredita em você. Um Deus que te ama. E é justo a te exaltar. Confie nele. Busque ele. Não precisa de religião. Mas... Busque o Espírito de Verdade. Que ele vai te guiar. E teu sonho vai chegar. Porque eu sonho em ser youtuber. Eu tento trazer conteúdos. Tudo que eu posso filmar, eu põe no canal. Eu mudei a minha biblioteca de áudio. Deixei a biblioteca de áudio de 2022 agora. E tô sempre de olho, né, cara? O YouTube tá sempre me avisando sobre as novas diretrizes, né, cara? E eu vou seguindo, cara. Eu só tenho a dizer obrigado, YouTube, por acreditar em mim. Por tá notificando meus vídeos, né? E é isso, galera. Acho que... Gostaria de estar lá fora filmando pra vocês. Mas não dá, tá chuvoso, tá frio, cara. E eu não tenho grana, cara. Quando tiver investimento. Toda vez que eu tiver fundo. Por conseguir vender alguma coisa no reciclado, eu vou... Você tem uma ideia, galera. Eu tenho vizinhos aqui que não faziam isso. Eu comecei a fazer isso, cara. Tá todo mundo fazendo, cara. Eu acabo não tendo o que reciclar. Porque a concorrência é maior. E esperei o povo a trabalhar. Ai, meu Deus do céu. Então, cara, eu... Espero em Deus, cara. A minha oportunidade de ter dinheiro de volta. Pra poder aderir... Um celular novo, né? Que é pra filmar melhor pra vocês aí. Comprar mais lanterna. Há muitos cantos aí pra filmar. O pessoal... A TS destacou aí comigo lá, filmar. O sobrenatural. É que fica longe, cara. É muito longe. Não pode chover, cara. Se chover, cara... É... É... Estrada de chão, cara. Louco que não passa mais ninguém. Só passa os corajosos. Eu, assim, né? Então, cara... Deixa um Deus abençoe ao Renato Garcia. Espero um dia poder lá filmar com ele. Caçar as lendas aí. Nas... Dez piores lendas dele. O... O Chamos Sobrenatural. Espero um dia poder filmar com ele. Né, cara. O Rafael Ferpa. A... Como que é o nome dela, cara? Ai, meu Deus do céu, cara. É uma morena, cara. A Mitá, cara. Ela mora lá nos Estados Unidos. Mas devia ser quando ela vem pra Curitiba, né, cara? Eu já filmei com a Xemes, cara. Pô, ótima youtuber aí, cara. Corajosa, hein? Muito divertida aí, cara. Eu amei filmar com ela. Pena que no dia eu levei uma equipe que... Só brincou. Só atrapalhou o vídeo dela e o meu também. Né, eu até hoje peço de subir pra Xemes Pelo tudo que aconteceu. Que meia... Eu não esperava ver o que aconteceu, cara. Minha equipe fez o maior som, né, cara. E... Mas conseguimos filmar, né, cara? Conseguimos filmar. E... Espero um dia poder filmar de novo com a Xemes. O Clone, né, cara? Mora em Curitiba. Eu não sei onde mora o Clone. Mas somos vizinhos, né, cara. Espero um dia filmar com ele aí, cara. Nos vídeos de terror, hein. É... O que mais, cara? A CBC. Caçador de Fantasias. Espero um dia filmar com eles, cara. Participar da filmagem, né, cara. Eu analiso os vídeos deles. Não sei se vocês assistem, né, cara. Mas... Tudo que eles não encontram nos vídeos, eu encontro. Que Deus me deu o dom de ver, né, cara. E, graças a Deus, eu tenho treinando edição. Eu vou adicionar as minhas imagens, né, cara. Pra vocês que assistem. Então, é isso, cara. Acho que... É... É um pouquinho de mim, cara. Né, o... O motivo de eu estar fazendo esse vídeo pra vocês... É através do canal de outro chamado Visões do Além, cara. É um canal que conta documentários do que as pessoas passam, né, cara. E eu me inspirei neles, cara. Eu não tinha... Assim, muito tão assim... Fazer vídeos assim, cara. Como eu estou fazendo pra vocês agora. Então, ó. É... Não vou dizer o nome da pessoa, mas ela... Ela foi pro hospital. Uma mulher foi pro hospital aí. E enquanto ela estava internada, cara. É... Vocês que têm conhecimento no subnatural, cara. Eu não sei responder. Eu só... Eu só rezei pela moça, né, cara. Fiz uma oração ali, né, cara. Eu ajudei ela em casa e tudo mais. Diz ela que quando ela estava internada... Veio um fantasma, uma mulher. Criança. Com um vidro na casa. Um vidro, né. Um quadrado de um vidro assim. E pôs no rosto dela. E essa mulher... Essa mulher... A... A que estava enferma, né. Ela acordou. Não dormiu mais, não. Depois ela falou que viu três gatos dentro do quarto. Andando no teto assim, cara. Enfileirado assim. E um dos gatos veio por na cama e empurrou ela. Quase a derrubou da cama. Outra situação é que ela estava no... No quarto assim, né. Na janela do quarto. Passou... Uma criança. Uma menininha. Né. Sempre com o cabelo preto. Voando. E parou com o rosto na janela assim. Falei... Meu Deus do céu. Que coisa assombrosa. Eu não posso dizer o nome do hospital, né, cara. Mas... Imagina se está aí, cara. Pô. Se eu estou ali, cara. Eu pegar o celular para filmar, cara. Hã. Pegar o celular na hora. Eu ia filmar, cara. Porra. É comigo mesmo, fantasma. Eu ia filmar lá, cara. Será que o... O hospital não deixou eu filmar. Diz que... É... Tem lei lá, né. Não pode divulgar. Imagem dentro do hospital. Imagina, cara. Tantas pessoas que morrem aí nos hospitais, cara. Ficam perambulando para os corredores aí, cara. Alguns pedem ajuda. Alguns pedem justiça. E... Ficam perambulando lá, cara. Você está lá internado e está o fantasma passando por você. Essa moça... Diz que chegou a ficar molhado por lactoplasma. Os fantasmas passavam por dentro dela assim, cara. Ela molhava de frio, cara. O lactoplasma, né, cara. Resíduos de fantasma. Resíduos de materialização, né, cara. Imaginem isso, cara. Nossa, mãe. E... Cara, é... É assustador. Não vou dizer para eles que é assustador. É assustador. Esses meus vídeos de terror são assustadores, cara. São assustadores. É... Eu sei muito bem. Eu, quando eu gravo, uso o Speedbox. Uso... O... É... Como que é o nome do outro aplicativo? É... Eco-ox. Eco-ox. Meia. Nossa, cara. Sai certinho o som. É... Municipal de Curitiba, cara. Eu nunca vi o Speedbox cair em silêncio, cara. Simplesmente deu um... 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 Um silêncio. Ficou ligado, mas não escutava, cara. Tenso, cara. As coisas assim, assim. Fóra do comum. O... O cimentel da Brans, que é o cimentel mais assumado de Curitiba. Onde tem a noiva fantasma lá. É assustador, cara. Não vou dizer pra você que é um assustador, que é assustador. Isolado, cara. Ninguém vai lá. Sabe? Muitos têm parênteses que estão enterrados lá. Mas todos que vão rezar lá, cara. Dão de frente com o fantasma, cara. Não digo só a noiva. Mas... É... Muitas coisas que acontecem lá. É como se algo que eu estivesse te olhando, assim. E como eu fui filmar lá, cara. O Speedbox. É... Cara, você vê as pessoas andarem, cara. Pessoas mortas, cara. Criaturas, sobrenaturais, demônios, né, cara. Pessoas que é brinquedo, é brinquedo. Nossa, tem que ter muita fé. Eu não... Eu não... Eu não sugiro você que tem canal do YouTube. Que quer fazer filmagem de terror. É... Se você não tem experiência, não brinque com isso. Porque é... Eles são agressivos. Eles são agressivos. Eles não têm paciência, cara. Se você puder... É... Se apossar do teu corpo. Se materializar em você. Usar a sua força. Sua saúde eles vão ousar, cara. Eles não têm serviço, não. Que a morrinha quer... A morrinha quer ajuda. Mas essa ajuda é se apossar da sua vida. Pensa que é brinquedo. Não é brincando. Não, cara. É coisa séria. Se você não tiver fé verdadeira com Deus, cara. Você tá miada. Pra não dizer outra palavra. No YouTube não pode ficar xingando, né, cara. Eu já pedi várias vezes no YouTube pra pedir perdão. Porque tem pessoas que entram na live ali e xingam, cara. Dizem... Meu Deus. Se eu xingar pra lá, pra lidar. Quando o xingamento sai espontâneo, não tem problema. Quando xinga por vontade própria, é tenso, cara. Eu tenho, assim, no GTA 5, faço live, né, cara. Desde quando eu libero a live pra as pessoas participarem, né. Conversar comigo, né. E tem jogadores que entram na sessão do jogo particular. Pra matar os meus inscritos, cara. Não dá pra entender, cara. Eu já pedi mil vezes. Não digo mil vezes. Eu já pedi várias vezes. Ó, não mata o meu povo. Mas não sei, cara. Dessas pessoas acabam não jogando mais comigo, cara. Fico só na arquibancada. Não consigo se comportar, cara. Eu acho que se você é amigo em jogo, você não pode ficar matando, né, cara. Matar, sem querer, até vai. Mas é tenso, né, cara. O que mais, galera? O que eu tenho mais a falar pra vocês? Tem essa situação com o que tem do hospital. Do cemitério. Deixa eu ver, cara. Acho que é isso, galera. Não tem muito, muito pra falar, não. O meu e-mail é jambiboy.gmail.com Então, as pessoas me mandam correspondência, mandam vídeo. Nesse vídeo aí do... Se você conhece esse cemitério, entra em contato comigo. Aí são pessoas que, né, que eu conheço, né. E estavam andando no mato lá. E daí dentro do cemitério. E mandaram o vídeo pra mim, cara. Pena que não mandaram o endereço, né, cara. Se mandaram o endereço, eu tava lá, cara, pra filmar. Mas não mandou o endereço, eu vou fazer o quê, né, cara. Mas me deu, ó. Ele falou, pô, no teu canal aí, cara. Pede pra alguém falar onde fica esse cemitério. Porque eu que tava lá, não sei onde fica. Eu tava de magrela, cara. De bike, né, bicicleta. Andando lá e... Do mato aí, o colega lá. Deu muito afeta com o cemitério. Ele filmou lá, cara. Ele nem percebeu, cara. Mas tinha... Tinha fantasma, assim. Ficou visível. Graças a Deus que não fizeram mal pra eles, né, cara. Mas devia ter sido tenso, né, cara. Porque eu digo que o cemitério tem uma energia ali, cara. Ruim, cara. Olha, não... Não vou dizer pra você que tem amor ali, coisa... Dizem descanso eterno. É mentira, cara. Não tem descanso ali, não, cara. Do que eu vejo de show de criança, sabe. Gente pedindo socorro, ajuda, rapaz. É teste. E... O que eu posso dizer, no meu caso, eu sempre tento ajudar, cara. Tento ajudar. Eu conheço a Bíblia, né, conheço Deus, né. Não conheço não. Eu sirvo a Deus em espírito e verdade. E... Conheço a Bíblia, né. Eu tenho o discernimento da graça de Deus, né, cara. Deus me ensinou a ser o que eu sou nele. A... Ser transparente. Mostrar a todos quem é ele e a minha vida. E... Ele me consola sempre, cara. Esse é um tipo de Deus que ele... Me direciona até pra onde eu vou, cara. Entra aqui à direita, entra aqui à esquerda. Eu escuto, cara. E eu me desço, cara. Então, quando eu vou nesse local assombrado, aí, sempre tá comigo ali, cara. Se ele mandar vá embora, eu vou embora. Se ele falar, continua a filmar, continua a filmar. E... Graças a Deus, nunca me fez mal nenhum, né, cara. É... Quando eu vou no cemitério, assim... Fazer vídeos de terror, eu já levo uma água orada. Uma água rezada aí. Eu encho uma garrafa pet de água. Oro o Pai Nosso. Somos 91. Faço a moração e abençoo. Com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daí, toda vez que eu saio do local, eu lavo meus pés, cara. E digo que todo pó do local permaneça no local aí. Toda força permaneça no local. Os que não quiserem atribuir a oração, ficam no local. Não tem permissão de me seguir. Não tem permissão de me tocar. E se você não fazer isso, cara. O que tá no local vai com você, cara. Te acompanha. Pegue as pessoas fracas na tua família e te destrói, cara. Quer dizer, o plano deles é envergonhar você pra Deus. Mas, infelizmente, há nós, né? Vivos, em espírito e verdade, que lutamos contra isso. Eu sempre tento ajudar, cara. Sempre tento ajudar. Aí só quando é criatura, cara. Eu não tenho medo não, cara. Chama o senhor ali e fogo nele, cara. Porque as criaturas, elas estão indo pra matar, roubar e destruir, né, cara? Então, com elas não tem amor, não. Não tem nem diálogo. Eles acham sempre o ponto fraco pra te destruir, te detonar. Então, você tem que agir em guerra com eles. Assim como os anjos de Deus tem feito. O que mais? Então, esse é um vídeo aí. Deu o conteúdo pouco de Deus pra vocês, hein? Espero que vocês tenham gostado, hein? Se puder deixar o like, poder compartilhar, se inscrever. Eu agradeço, hein, né? Pra fortalecer. E quando eu tiver patrocínio, hein, cara? Pra poder trazer conteúdo de terror, conteúdo de turismo. Eu vou trazer pra vocês. É que eu não tô tendo. Tô lutando aí pra tentar monetizar o canal. E pra poder ter verba, cara. E é isso, cara. É isso. Então, nesse sábado à noite, eu peço pra Deus abençoar a tua vida. Em nome de Jesus. Te dar muita paz. Prosperidade. Proteger a tua casa. Proteger a sua família. Os seus animais de estimação. Os amigos que te rodeiam, que te querem bem. E todos aqueles que te perseguem. Tentam te fazer mal. Com forças subredatórias e paranormais. Eu repreendo em nome de Jesus. Peço pra que Deus abençoe ainda mais a sua vida. Junto à sua família. Junto àqueles que te rodeiam. E curte a sua vida com eles. E... Amém. Amém. E é o que mais posso dizer pra vocês, cara. Saúde. Na vida de vocês. Prosperidade. Providência de Deus nas suas vidas. Porque se Deus é tão bom. Que a sua misericórdia dura pra sempre. Deus é bom. E a sua misericórdia dura pra sempre. Deus é bom. E a sua misericórdia dura pra sempre. Espero que tenha somado aí esse vídeo. Com todos. Né. O que mais eu posso dizer, cara. É... O que eu mais posso contar. Ah, ele é um branco, cara. Mas, caras. E jovens. Moços. Famílias. Deus abençoe a todos os nomes. Jesus aí, tá? Vocês são mais que vencedores. Não desistam de seus sonhos. Lutem. Mesmo que vocês vá pro deserto. Como eu estou vivendo atualmente. No deserto. Sem ter nada. Sabe? É... Vivendo na custa de outros. Não desista do seu sonho. Lute. Lute porque sua vitória vai ser conquistada. Pois quando você tem promessa de Deus. Você não morre. Você vive a vida. E a vida é muito mudante. O maná de Deus vem da sua casa. A sua vida. Você querendo ou não. Quando Deus é bom. E a sua misericórdia dura pra sempre. Justo. Pois ele é um Deus justo. Então. Esse é um vídeo aí. Que eu deixo a todos. No canal. Eu nem sei que título que eu vou dar pra esse vídeo aí. Sentir de fazer. Mostrar pra vocês que eu estou aqui pra vocês. E... Ó... É... Fó do comum. Assim. Dizer pra vocês. É... É... É fó do comum. Fó do comum. Deus Todo-Poderoso. Não desista do seu sonho. Porque você é mais que vencedor. E você nos representa. Beleza, galera? Então esse é o meu vídeo aí. É... Do canal. Não vou colocar a música. É... Fechada do jeito que tá aí. E é isso, cara. Fiquei emotivo aí. Tô cansado. Poxa, eu joguei... Algumas horinhas de espaço. Algumas horinhas de... De falar oeste. Cansa. É... É isso aí. Deus abençoe você. Muito obrigado por seu like. Muito obrigado por sua vida na minha vida. E espero sempre trazer o melhor pra vocês. Beleza? Qualquer pergunta... Deixe nos comentários aí, cara. Que eu tento responder... No... Possível da medida. Beleza? Um grande abraço. Tamo junto. E até a próxima oportunidade. Valeu? Fui.